Boa noite, galera do Colômbio! Vamos lá só! Segura o Enigma! Quero ver a galera comigo aqui, ó! Vou te aplicar, mas é só um dia se focar Pra ver se você se foca Tira o meu chão! Vamos ver o Enigma! Banda Enigma! Eu vou te aplicar! Nesse momento não me preocupe mais Pra ver se que tá no sentido eu não vou matar Vou te aplicar, mas é só um dia se focar Pra ver se você se foca e não vem mais atrás Nesse momento não me preocupe mais Pra ver se que tá no sentido eu vou te aplicar, mas é só um dia se focar Pra ver se você se foca e não vem mais atrás E aí, cara, galera? Chega todo cheio e se foca e não vem mais Mas nesse banho eu não caio mais É só um dia se foca e não vem mais atrás É só um dia se foca e não vem mais É só um dia se foca e não vem mais E aí, cara, galera? E aí, cara, galera? É só um dia se foca e não vem mais E aí, cara, galera? Você é um aqui e eu preciso pra sobreviver Adoro esse desejo de sempre Desejar você Nem mais que um minhoso Alô, Morelis Você faz parte da minha vida, meu senhor, meu senhor Hoje com você eu quero estar E pra sempre sempre se cuidar Onde consigo eu quero estar E pra sempre sempre se cuidar É o Vivo na Pegada! Vai! Eu não consigo imaginar A minha vida sem você Nem por um instante ver Eu deixo de te querer Você é um aqui e eu preciso pra sobreviver Adoro esse desejo de sempre Desejar você Nem mais que um minhoso Você faz parte da minha vida, meu senhor, meu senhor Contigo sempre eu quero E pra sempre sempre se cuidar Contigo sempre eu quero estar E pra sempre sempre se amar Banda Enigma Alô, é pro sul Alô, vó Giro que eu vou chão Banda Enigma Cansei de ser colocada Em segundo plano por você O amor que sinto forte Já não hesita em te ver Eu não te quero mais, garoto Chegou a hora de aprender A não ficar com o sentimento De quem se torna com você Eu não te quero mais, garoto A vida vai te ensinar E quando perdes, alguém vai ganhar Eu fiquei noites inteiras acordada Desesperando por você Desesperada e apaixonada Mas você me ligou Desespero, me ligou Sem dizer o que eu Não, não, não Quero mais, garoto Chegou a hora de aprender A não ficar com o sentimento De quem se torna com você E nós com mais, garoto A vida vai te ensinar E quando perdes, alguém vai ganhar Olha, meu amor Me toca no chico e filho Desespero, desespero E um cara muito legal Se você é alguém A ver essa sentida se fala Se você ouve ferido Desespero, tocar Mas você me ligou Me feriu Me usou Desespero, te eu Não, não, não Não te quero mais, garoto Chegou a hora de aprender A não ficar com o sentimento De quem se torna com você Nós com mais, garoto A vida vai te ensinar E quando perdes, alguém vai ganhar Dale, chupou Dale, chupou Pou, pou Pou, pou, pou Pou, pou, pou Ai, ai, ai Tu queres bailar comigo? É algo Quantas vezes eu fiquei Com desesperas acordada Esperando por você Desesperada, apaixonada Mas você me ligou Me feriu, me usou Me desiludiu Não, não, não Não, não, não Caroto, chegou a hora de aprender A eliminar o sentimento De quem importa com você Caroto, a vida vai te ensinar Lentando perto Alguém vai ganhar Mas eu não quero me amarrar Não mexe o saco Sai pra lá Banda é Nicky Hall Caroto, o tempo que eu venho tentando Se você me aproximou e você não vai ter Manda falando com as suas amigas E nunca mais E nunca mais Com ninguém Não quer mais saber se Talvez se você Se você me aproximou e você não vai ter Estar em meu lado 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 Mas eu não quero me amarrar Não mexe o saco Sai pra lá Mas eu não quero me amarrar Não mexe o saco Sai pra lá Solta o coração Solta o coração E nunca mais E nunca mais E nunca mais Não mexe o saco E se você me aproximou e você não vai ter Estar em meu lado 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 Mas eu não tenho Não mexe o saco Sai pra lá Não mexe o saco Sai pra lá Solta o coração Vamos lá! 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 O que eu quero é amor, amor, amor O que eu quero é amor, amor O que eu quero é 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 amor A toda noite você chega O mesmo papo de sempre em mim Que teve um dia engraçado, tá cruzado No trabalho, no final Tempo pra gente Eu não quero mais um beijo Por uma obrigação Tempo ser uma inteligente Como um jovem primeiro que acelera O coração Às vezes manda flores E manda perfeitos Como se você me enunciar O tempo só é longe Chega ao meu lar Uma mulher carente a me esperar Só tem uma coisa que eu quero ganhar É com você chegar O que eu quero é amor Amor Amar O que eu quero é amor 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 O que eu quero é amor O que eu quero é amar O que eu quero é amor, o que eu quero é amar O que eu quero é amor, amor, amar O que eu quero é amor, amor, amor O que eu quero é amor, o que eu quero é amor O que eu quero, o que eu quero é amar O que eu quero é amor O que eu quero é amar 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 Você liga na pegada do jeito que você quer As gatinhas ficam loucas, estremece o coração Galera, fura olhos, a Narlândia é pressão Venha balançar, venha agitar com a galera Fura olhos, super pop sem parar Venha balançar, venha agitar com a galera Fura olhos, super pop sem parar Fura olhos, super pop sem parar Não me encheram e não viu Não me encheram e não viu Não me encheram e não veotou Venha, venha, venha Venha, 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 venha Venha meu amor, eu quero ver você voar Galera que comanda e que detona pode ter Fuzindo super papo e balançando se pôr Galera, fúra olhos de terra onde a tração Bruno, Andressão, Pedrinho e Belé Se liga na pegada do jeito que você quer As guardinhas ficam monta e estremece coração Galera, fura olhos, já derronde a expressão Venha balançar, venha agitar Pula galera, fura olhos, super pop e se parar Venha balançar, venha agitar Pula galera, fura olhos, super pop e se... Jô! Vou dar nenhuma pra você dançar! Vá! Vá comigo! Sucesso da Band Enigma pra você! Tupinama, senhor! One, two, three! Vale o shampoo na guitarra! Sucesso! Vai! Sonamashina! E vem curtir o som Tupinama, ele é o som de som A tribo tá em peso, meu amor Tupinama, vem pra festa Vem, 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 vem Com o Tupinambá Vem, 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 vem Com o Tupinambá Você é que eu mostro o que é bom Vem curtir o som de som Então se crente, mentira, para de dançar Vem, 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 vem Com o Tupinambá DJ Tupinambá DJ Tupinambá Ele é o som de som de som A tribo tá em peso, meu amor Tupinambá Vem, 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 vem Vem, com o Tupinambá Vem, 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 vem Vem, vem, vem Com o Tupinambá Vem, 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 vem Vem, 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 vem E solta o som, solta o som, vai A tribo tá em peso, meu amor Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Com o Tupinambá Vem, 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 vem Com o Tupinambá Você é que gosta do que é bom Vem curtir o som de som Então se crente, mentira, para de dançar Vem, com o Tupinambá DJ Tupinambá DJ Tupinambá A curtição vai rolar Noiva tá com a senhora do lugar Wesley, o povão vai sofrer Mas se pode se cega pra nós envolver Vem, 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 vem Vem, 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 vem A tribo tá em peso, meu amor Vem pra festa Vem, 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 vem Com o Tupinambá Vem, 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 vem Com o Tupinambá Sucesso na banderinha de maná Vem, 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 vem Vamos lançar Vai, 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 vai Alô, Bruno, essa é pra ti Salta o machinão Se você quer que eu vá descendo Até embaixo Se você quer que eu vá descendo Solte a cueca Se você quer que eu vá descendo Até embaixo Se você quer que eu vá descendo Solte a cueca Suva, suva a pau Mete o pau e mete a máquina Chupa a sapatinha, vem pra cá, vem dançar Chupa, chupa a palma, bate o palma, mete a máquina Chupa a sapatinha, vem pra cá, vem dançar Vem dançar Vem dançar Ela é toda sapatinha, não se ligue rock O que ela gosta de escutar é a parelhagem Essa menina é brinqueira e vem lá de baixo E vai falar da parelhagem, desagode o nosso Ela gosta do rumbi, do super pop, gosta do tupinambá Príncipe negro, do índio som que vai chegar Do luz está, som, moraz e meteoro Do jacê, da visão, em transação e do vangão Agora eu vou falar o brega das avarelas Chupa, 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 palma, mete o palma, máquina Chupa a sapatinha, vem pra cá, vem dançar Chupa, 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 palma, mete o palma, máquina Simbora, solta o baixo e tudo Olha tudo Se você quer que eu vá descendo, até o baixo Se você quer que eu vá descendo, solte o cueca Chupa, 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 palma, mete o palma, mete a máquina Chupa a sapatinha, vem pra cá, vem dançar Chupa, chupa, palma, mete o palma, mete a máquina Chupa a sapatinha, vem pra cá, vem dançar Ela é toda salvatinha, não se fica em rock O que ela gosta de escutar é aparelhagem Essa menina é brinqueira e vem do lado de baixo E vai falar da aparelhagem que sacode o norte Ela gosta do rupi, do super pop Gosta do Tupinambá, príncipe negro Do índio som que vai chegar Do mozistar, somoraz e meta em oro Do jacê, da pessoa entrando em som E do vancote Agora eu vou falar do brega das aparelhas Chupa, 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 palma, mete o palma, máquina Chupa a sapatinha, vem dançar Chupa, 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 palma, mete o palma, máquina Chupa a sapatinha, simbora Chupa, 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 chupa Joga a mão pra cima e vai A hora é essa, dança comigo meu amor A hora é essa, é o super pop Pelo sol na nossa festa E não dá caixinha não Então cutuca, cutuca, cutuca Em caixa em caixa, cutuca, cutuca Em caixa em caixa, cutuca, cutuca Em caixa em caixa, cutuca, cutuca Eu quero ouvir o grito da mulher Que mete o chibi, você é o homem Eu quero ouvir o grito do homem Que mete o chibi, nossa é uma mulher Eu quero ouvir o grito da mulher Que mete o chibi, você é o homem Eu quero ouvir o grito do homem Que mete o chibi, sua mulher Então rebola, rebola, rebola Vai cutucando, rebola, rebola Que a roça todo tá tocando Então rebola, rebola, rebola Vai cutucando, rebola A roça boa tá tocando Tá tocando? Super pop! Olha aqui, não tem bloco na barra Super pop! Olha aqui, todo tá no arra CJ, Alice, Juninho, metralhando Só sucesso sem parar Super pop! Olha aqui, não tem bloco na barra Super pop! Olha aqui, todo tá no arra CJ, Alice, Juninho, metralhando Só sucesso sem parar Linheta Linheta Boa, boa! Regulam-se Regulam-se Gain é regulam-se One, two, three Música Salva o passe então É bander, ninguém mal vivo Zapau Bora ou bora? Música A hora é essa, dança comigo meu amor que eu desça É o super pop, vem o show na nossa festa É muita gassinha no sol Então cutuca, cutuca, cutuca Vinga se encaixa Eu quero ouvir um grito da mulher que mexe sempre no seu homem Eu quero ouvir um grito do homem que mexe sempre na sua mulher Eu quero ouvir um grito da mulher que mexe sempre no seu homem Eu quero ouvir um grito do homem que mexe sempre na sua mulher Vinga, rebola, 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 tudo é tudo mundo Rebola, rebola que arrasta fogo, tá bom Vinga, rebola, 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 tudo é tudo mundo Rebola, rebola que o arrasta todo, tá toqueando Super pop, olha aqui não tem blá 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 Super pop, o H de fogo tá no barra TGLC Juninho metralhando o seu sucesso sem parar Super pop, olha aqui não tem blá 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 Super pop, o H de fogo tá no barra TGLC Juninho metralhando o seu sucesso sem parar Simbora! TGLC JÁ, 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 XAMPOO! Simbora! Assalta o machicão! One, two, three! Joga agora o meu bem! Vai, 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 vai! Só não vai chegar! É super foco, foco que foco, é super foco! Você não para de usar! Para! A festa boa! Tietchan, Edson e Júlia chegaram pra lá No comando do AK fazendo a gente novo A festa boa! Como é que é? O arrasta o povo! Enlouquecendo, envolvendo a multidão Vai lendo olhando, soltando fogo E a galera não para de dançar! O arrasta o povo! O super foco é cachorro! Enlouquecendo, envolvendo a multidão Com o mundo AK, a galera agita E o super foco olha a cabeça a cabeção! 2, 3! Só não machidão! Só não machidão! 2, 4! POP! 55 É super foco! É super foco! POP! Que foque é super foco! Quemuda për que foque! POP! Que foque é super foco! Ei, você! Não pare de pensar, sinta a bênção do seu coração É rua que acha pouco, super pop, arrasta pouco Para, 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 a festa boa Tchê, tchê, eles se julgando, eles chegaram pra Bacu No comando, com guaiá, fazendo a gente louca A festa boa, quem sabe canta aí, o arrasta Enlouquecendo, envolvendo a multidão Vai me atualhando, soltando fogo E a galera não para de dançar Arrasta pouco, super pop, arrasta pouco Enlouquecendo, envolvendo a multidão Com o mundo, guaiá, a galera agita E o super pop, só comigo, batidão Arrasta pouco, super pop, arrasta pouco Enlouquecendo, envolvendo a multidão Vai me atualhando, soltando fogo E a galera não para de dançar Arrasta pouco, super pop, arrasta pouco Enlouquecendo, envolvendo a multidão E soltou uma gelidão Banda Enigma E soltou uma gelidão Falar que eu te amo, que não vivo sem você Você na minha vida é uma pessoa especial Faria qualquer coisa pra não te fazerem mal Vem, meu amor, eu quero te ser Falar que eu te amo, que não vivo sem você Você na minha vida é uma pessoa especial Faria qualquer coisa pra não te fazerem mal O teu olhar no meu, o meu olhar no meu Você me conquistou, me encontrou, me enlouqueceu Com esse teu jeitinho sedutório especial Mudou a minha vida, sem você não é legal O teu olhar no meu, o meu olhar no teu Você me conquistou, me encontrou, me enlouqueceu Com esse teu jeitinho sedutório especial Mudou a minha vida, sem você não é legal Alô, Moraes Aquele abraço, meu lindo Alô, vó Um beijo Por isso que eu te amo Ele canta essa canção Declarando meu amor No fundo do coração Não quero nunca mais saber De um outro alguém Entreguei meu coração Um amor igual você não tem Por isso que eu te amo Ele canta essa canção Declarando meu amor No fundo do coração Não quero nunca mais saber De um outro alguém Entreguei meu coração Um amor igual você não tem Vem meu amor, eu quero te dizer Falar que eu te amo, que não vivo sem você Você na minha vida é uma pessoa especial Faria qualquer coisa pra não te fazerem mal Tchau, 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 tchau Mudou a minha vida, sim, você não é legal O teu olhar no meu, o meu olhar no teu Você viu que só me envolveu Com esse teu jeitinho, seu doutor especial Mudou a minha vida, sim, você não é legal Tá cantando o meu amor no fundo do coração Não quero nunca mais saber de um outro alguém Entreguei meu coração, amor, igual você não tem Por isso que te amo e me canto essa canção Tá cantando o meu amor no fundo do coração Não quero nunca mais saber de um outro alguém Entreguei meu coração, amor, igual você não tem Vai, vai, vai É banda enigma pra você curtir Sucesso Gostar de carro, mas só um dia que toca Pra ver se você se toca Há um tempo que se você se toca Eu já não aguento o pai Já não tenho muita cidade Aonde eu tô você vem atrás Até parece num chiclete E quando gruda não te escuta mais Já disse que chegou a brincar Quando você vier eu vou te aplicar Desse carro mesmo Não me procure mais Já disse que tá decidido Eu não vou andar Já te falo, mas já soube Desse cocó Pra ver se você se toca E não vem mais atrás Desse carro mesmo Não me procure mais Já disse que tá decidido Ou já te falo, mas já soube Desse cocó Pra ver se você se toca E não vem mais atrás Eu já disse que não te quero E se te quero eu me enlouque de mim E se eu te enlouque não tera certo Tchau, tchau, amor Não tô mais Aqui Chega fogo Cheia de anjanhar Mas na sua eu não caí mais Vá pro inferno Desse me esquece Eu já te esqueci Já tem um livro Mas Desse carro mesmo Não me procure mais Já disse que tá decidido Ou já te falo Desse cocó Pra ver se você se toca E não vem mais atrás Desse carro mesmo Não me procure mais Já disse que tá decidido Ou já te falo, mas já soube Desse carro mesmo Se você se toca Se você se toca e não vem mais Atrás Desse carro mesmo Desse carro mesmo Não me procure mais Já disse que tá decidido Vou te afetar Desse carro mesmo Se você se toca e não vem mais Desse carro mesmo Desse carro mesmo Não me procure mais Já disse que tá decidido Ou já te falo Desse carro mesmo Desse carro mesmo Desse carro mesmo Desse carro mesmo Eu quero agradecer Eu quero agradecer A todo mundo Que compareceu hoje Pra curtir Vanda Nigue 1 E o Rodrigues Legal A você Que tá curtindo até agora Que tá Trata mesa Cheia de gelada Cheia de ice Pra quem bebe Eu quero mandar um abraço A Sonha Produções Legal Obrigado por ter vindo Participar com a gente A galera da banda Sem limite A abração tão especial realmente pra vocês Legal, obrigado por terem vindo Alô, Romulo Se impressionado Alô, Marquinho Bonificador ao Irapuru E Mercantil Santos Patrocinadores da banda Legal Fiquem com mais sucesso da gente E até a próxima, se Deus quiser Veja que daqui a pouco a gente vai desocupar o camarim, tá legal? Pra próxima banda que vai entrar aí Não precisa se afobar Vamos lá Sucesso, banda e ninguém mal vivo Vamos Banda Enigma Eu estou com Jesus Eu sou o meu amor Fica sem valor Fica sem valor Mistura com Deus Fica lindo doce Sonhos e amor Sonhos e amor Eu estou com Jesus Eu sou o meu amor Fica sem valor Fica sem valor Estou envolvendo Fica com Deus Sonhos e amor Sonhos e amor Eu não consigo imaginar Minha vida sem você Nem por um instante ver Este de querer Eu não consigo imaginar A minha vida sem você Nem por um instante ver Eu deixo de querer Eu deixo de querer Você é o que eu preciso Pra sobreviver Agora esse desejo de sempre Desejo a você Bem antes que ontem e hoje Eu te quero muito honrar Você faz parte da minha vida Você faz parte da minha vida Você é o meu amor Contigo sempre eu quero estar E pra sempre, sempre te amar Contigo sempre eu quero estar E pra sempre, sempre tchau galera Valeu, beijo nos orações Fica com Deus Valeu, valeu Valeu, valeu Obrigado meu Deus Por mais essa oportunidade E mais um trabalho cumprido Legal Banda Enigma Banda Enigma